Vai na boca, vai na boca, vai na boca Ah, isso aí não foi cheater, mano Eu quero dar o meu... Beleza, 360 hertz Isso aí não foi cheater, mano Não sei porque que não tá jogando o cara do Imperial lá, mano O Fallen, o Fallen, eu acho que o Fallen é meio leigo, né, mano Como que o Fallen contrata os caras lá, o Boltz, o Shell Por que não contrata esses caras da GC, velho? O Fallen, tá perdendo tempo, mano Como pode Os caras, mano, vai amassar os gringos Janela, que isso Ah, mano, o cara é muito bom de scout, velho Um egoíste Esse cara é bom demais de scout, velho Esse cara é bom de scout, mano Esse cara de scout é bom, hein Esse daqui não chegou, velho Vamos lá, cara, néklära? Ótimo positional Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.